No lendário reino de Predain, houve uma vez um rei tão cruel que até os deuses o temiam. Como nenhuma prisão o segurava, ele foi lançado vivo num tanque que derretia ferro. Mesmo assim, seu espírito mau não morreu, mas tomou a forma de um grande caldeirão negro. Durante séculos, homens maus procuraram caldeirão negro, sabendo que quem o possuísse teria o poder de levantar um exército de guerreiros imortais e assim dominar o mundo. Alegria 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 Legenda Adriana Zanotto